Olá, estou aqui para responder uma pergunta muito importante. É possível treinar gatos? É muito comum as pessoas fazerem essa pergunta. E sim, é possível adestrar um gato para que ele venha a obedecer os seus comandos. E detalhe, quanto mais jovem, mais fácil se torna o adestramento de seu gato. Assim como os cães, os gatos também quando são recompensados com petiscos e carinhos, conseguem compreender e obedecer as regras, que são aplicadas através de gestos e repetição. Então, se você ama seu gatinho, mas tem tido problemas com alguns de seus comportamentos, como por exemplo, digamos que seu gatinho não usa caixa de areia, arranha os móveis, não atende a seu chamado ou até mesmo é agressivo ao ir ao veterinário, você pode encontrar a solução aplicando as técnicas apresentadas em nosso e-book online. Nele, você terá tudo o que precisa para educar seu felino de estimação e assim ter uma boa convivência com ele. Rolando a página, você poderá adquirir o acesso a esse e-book de 34 páginas, recheado de dicas que irão ajudar a adestrar o seu gatinho. Lembramos que caso não goste do e-book, você terá 7 dias para solicitar a devolução de seu dinheiro. Portanto, o seu risco é zero. Clique agora no botão abaixo nessa página e aproveite nossa promoção. Clique agora no botão abaixo.